Hoje me bateu vontade de cantar o que ainda sou Carregando no meu peito o que o tempo não levou Coisas que não envelhecem, pois o coração guardou O meu jeito de caipira e o meu dom de cantador Sei que os versos me acompanham pela vida onde vou Enquanto eu não for embora, tenho em mim roça e viola Como a vida me ensinou Nunca busquei por sucesso, mas canta com alegria Para não desafinar, sigo a risca a melodia É que nem canto das aves quando amanhece o dia Traz um misto de saudade temperado em fantasia As palavras são traçadas, narrativas que surgiam As lembranças não maltratam Somente elas retratam Coisas que ali havia Solidão é uma palavra que tirei do dicionário Pra não ser dessas pessoas que desfiam seu rosário Lamentando em suas queixas, ampliando seu calvário Eu componho em minha mente o melhor como cenário Se o bom Deus me permitir Quero ser um centenário Desde cedo a minha escola Foi no braço da viola Todo meu abecedário Se o bom Deus me permitir Quero ser um centenário Desde cedo a minha escola Foi no braço da viola Todo meu abecedário